E o Papai Noel foi para a roça, um só não, muitos. Saíram de moto, bota e foram para a zona rural de Miracema, no noroeste do estado. Na garupa, brinquedos doados para a alegria da garotada. Os pilotos de motocross se preparam para uma missão especial de fim de ano. São lugares que poucas pessoas vão, né? Porque de moto a gente tem acesso a lugares mais difíceis. E é esses lugares que nós queremos atingir. Com as caminhonetes lotadas de presentes doados, os voluntários seguem nas motos para fazer um Natal antecipado na zona rural de Miracema, no noroeste fluminense. Os ajudantes do Papai Noel vão distribuir mais de 800 brinquedos às crianças carentes da região. Os gorros vermelhos anunciam a chegada do velhinho em uma versão mais radical. Por onde passam, provocam euforia na garotada. O grupo segue viagem pela estrada de chão. A lama e as pedras dão emoção à aventura de Natal. A gente percorre esses lugares durante o ano todo, fazendo nosso esporte. E vai conhecendo as dificuldades, tudo que essa criançada sente, o que falta para eles. E a gente espera ansioso no final do ano para poder retribuir até a acolhida que eles recebem a gente durante as trilhas. Distribuindo esse presente e fazendo essa alegria toda. A solidariedade mobilizou os esportistas a lugares onde o acesso é bem complicado. Mas nada é obstáculo quando o assunto é boa ação. Depois de duas horas de trilha, a primeira recompensa. Um encontro de alegria e esperança, tanto para quem ajuda, quanto para quem recebe os presentes. Os brinquedos são desembrulhados e os olhos se enchem de surpresa. Os pequenos se encantam e exibem com orgulho o que ganharam. O que você ganhou aí? Mostra para a gente. Uma panela. E você ganhou o que? Bola. Ficou feliz? Estão todos felizes, as crianças. Ficou doido hoje em dia para o Papai Noel. Isso daqui nem queria dormir. Nesta casa, pela listinha do Papai Noel, são dez crianças. Mas para os pais, os presentes estão fora do orçamento. É aí que entra em cena, mais uma vez, a boa vontade dos voluntários. Na entrega das sacolinhas de Natal, muita expectativa. Abraçadas aos presentes, a turminha só quer saber de uma coisa. Brincar. Um saquinho superiço, mas um sim. Está feliz? Estou. De parada em parada, o exército de voluntários realizam os sonhos. E fazem o Natal de quem tem pouco, muito mais feliz. Uma paz no coração da gente, que você não imagina a alegria e a satisfação que dá a gente fazer isso. Poder ajudar essas pessoas que é difícil acesso. Como vocês viram ali, a trilha que a gente passa, o blogar, entendeu? Isso é uma emoção grandiosa. Não tem nem como expressar de tanta alegria que passa pela gente. O presente para a gente é o sorriso da criança para a gente. Feliz Natal! Feliz Natal!